Então, Flotone, detentos da penitenciária fazem a manutenção na estrada de acesso à unidade prisional. Com a iniciativa, outras comunidades rurais da região também serão beneficiadas. A reportagem está aqui, pode balançar. O manto tomou conta da margem da estrada de acesso à unidade prisional. Veículos de grande porte chegam a ocupar o outro lado da pista. A limpeza é feita com um grupo de 12 internos da penitenciária. Essa é uma iniciativa que a penitenciária já tinha antes da pandemia e foi interrompida pela pandemia do Covid-19, que acometeu todo mundo. E hoje, depois das fortes chuvas que teve na região, a estrada ficou muito perigosa. Vários pontos críticos, onde atrapalhavam o deslocamento dos servidores, dos moradores e das pessoas que necessitavam utilizar essa estrada, tanto para ir para as suas residências, como também para acessar as unidades prisionais. Os detentos que participam da ação comunitária foram avaliados pela direção da penitenciária, o que permite saber se eles estão aptos a trabalhar fora da unidade prisional. Selecionados os IPLs através da Comissão Técnica de Classificação, com autorização também judicial. No total foram 12 IPLs que estão selecionados. Eles têm perfil adequado para esse tipo de trabalho. O trabalho de limpeza ao longo da estrada tem recebido elogios. Essa estrada tem 17 quilômetros de asfalto. Com curvas acentuadas, é o principal acesso ao presídio e à penitenciária de Teoflotone, mas também à comunidade rural como São Miguel do Pita. E ainda, um acesso alternativo até mesmo para a BR-116. O tráfego de veículos de carga no trecho é constante. Cerca de 17 quilômetros serão beneficiados. O diretor regional do sistema prisional diz que a pista estreita já foi cenário de acidentes, inclusive com vítimas fatais. Essa estrada é o seguinte, ela é muito perigosa. É uma estrada que já teve acidentes, infelizmente com acidentes fatais. Então, esse matagal aqui está, infelizmente, atrapalhando o trânsito. E colocando em risco os cidadãos que moram, os cidadãos que moram, e os veículos também que transitam. De acordo com o diretor, o judiciário tem conhecimento e avaliza essa ação. Todas as IPLs passam pela CTC. E nós temos que agradecer ao Ministério Público em nome da doutora Neuma e ao juiz de execução, doutora Laí, que tem mais de 15 anos que está conosco nesse conhecimento de ressocialização. É um paradigma que foi quebrado. Temos ressocialização, sim. A IPLs que querem ser ressocializadas. E o judiciário aqui de Teoflotone abraça essa causa. A penitenciária sempre foi uma penitenciária agrícola. Dá de conhecimento, doutora Laí, e isso ele apreza por essa constância. Se Deus quiser, continuaremos com ótimos trabalhos para a comunidade, não só daqui do São Miguel do Pito, mas também pelo município de Teoflotone.